Olá pessoal, eu sou o Tio Nitro e começa agora mais um Nitrocast, o seu podcast de dicas de RPG. E eu estou aqui com o Luiz Cláudio Gonçalves, esse grande autor brasileiro, carioca da Gema, e é o autor do Tordesilhas, Sabres e Caravelas, que é lançado pela editora Redbox, cenário sensacional, a gente vai falar um pouquinho dele, e vamos falar também do Catarse do Tordesilhas, agora vai o primeiro suplemento oficial que vai sair, que é o Rum em Sangue, e depois, no final, vamos dar algumas dicas para criar cenários baseados em história. Então, seja bem-vindo ao Nitrocast, senhor, Mr. Luiz Cláudio, essa já é a segunda vez que a gente grava, que é a primeira, a gente falou de tudo, menos do tópico, né? Então, se apresenta aí para o pessoal aí, pessoal que não te conhece ainda. Bom, não sei que horas o João está ouvindo isso, mas agora é boa noite, né, Nito? Estou um pouco sem graça. É a primeira vez que eu faço um vídeo desse. A segunda? A segunda, né? A segunda, agora é valento, né? Agora é de verdade, né? Agora é de verdade. Bom, eu sou o Luiz Cláudio, tive o prazer de escrever Tordesilhas, né, que saiu pela Redbox, também fiz o UD1, que é um RPG gratuito, que está online, vai aí, muito legal, e o Obscura, que eu pretendo trazer de volta até o ano que vem, que é o cenário de RPG de terror, que ia sair pela Redbox, e eu estou pretendo trazer ele de volta, né? É Terror Brazuca. Terror Brazuca, jóia, legal. Olha, a gente pode falar um pouquinho do Obscura, que eu já tinha ouvido falar, agora que eu estou ligando, assim, que a gente fala um pouquinho, já lá no finalzinho do podcast, a gente vai falar um pouquinho do Obscura, que agora eu estou curioso. curioso, mas, então, você é professor de história, né? Aí, pessoal, o Luiz é professor de história, então vocês podem ter certeza que o Tordesilhas foi bem pesquisado, né? Tem um trabalho ali histórico interessante, né? Foi, a história foi fundamental. Eu trabalho com filosofia também, sociologia, história e geografia. E dou aula de arte marcial. Beleza! E dou aula de arte marcial. E atrás ali, eu estou vendo um quadro ali, você desenha também? Você pinta também? Não, isso que eu fiz com a minha madrasta. Ah! Isso é um personagem que eu escrevia, está vendo? Vou até tirar a espada aqui. Ah, legal. Eu escrevi, ela fez maneira, né? É, parece que é esse personagem de romance sobrenatural, né? Aquele bonitão, assim, o Lestat, o vampiro Lestat. Isso é beleza, isso dá dinheiro, hein? Se eu fosse você, eu largava esse negócio de RPG e ficava escrevendo só romance, cara. Romance cada vez mais sexy, assim, com muito amor, muito love, love, assim. E usa o pseudônimo feminino, tá? Que aí, se você chegar no mercado, olha, dica do Tio Nitro, ó. Escreve aí que só dá dinheiro, cara, dá dinheiro, cara. E depois você pode virar uma série do Netflix, né? Série do Netflix, né? Sangue Carioca. As Trevas, Trevas no Rio de Janeiro. Nós temos, Nitro. Nós temos a proposta de lançar pelo Universo Simulado alguns livros também. Tem um, inclusive, no Carpinho. Estamos trabalhando. Mas quem sabe, eu posso até usar um pseudônimo aí, Luísa. Isso. Luísa Black. O meu pseudônimo feminino ia ser Cassandra Flagg, porque a minha musa total, a Clarice, minha musa, minha musa total, o Nelson Rodrigues, entendeu? Ele tinha o Susana Flagg. Então eu vou fazer a Cassandra Flagg, né? Porque a Cassandra é aquela coitada que só fala das desgraças que vai acontecer. Ninguém acredita nela e depois acontece, né? E eu tenho essa maldição, né? Mas vamos voltar aqui. Então, primeiro, vamos mexer no Tordesilhas, né? O Catarse do Tordesilhas. Então, gente, eu fiz esse NitroCast porque o Luís está com o Catarse do Tordesilhas, um suplemento do Tordesilhas. Então fala só rapidinho, só dá uma preâmbula, assim, sobre o que é o Tordesilhas e sobre esse suplemento. Depois a gente vai pegar mais o Tordesilhas. Tá. Bom, a Tordesilhas Sábios e Caravelas é um cenário... é um cenário de fantasia pirata. A ideia é você pegar muito da pirataria histórica, dos livros de Alexandre Dumas, Emílio Salgari, colocar um pouco de Tolkien e algumas pitadinhas de Cthulhu. E aí você vai ferver, vai sair o nosso querido Tordesilhas aí, né? Ah, e muito mexer. Mexer, mexer, mexer. Então a ideia é essa, é um mundo de fantasia mesmo, né? Ele tem elfo, anão, raças novas, só que com muito também de história. E o que que seria o Rum em Sangue? O Rum em Sangue seria... Ele é um suplemento de Tordesilhas, Nitro, mas você não precisa de Tordesilhas Sábios e Caravelas pra jogar ele, sacou? E na verdade ele funciona muito bem assim. Você já tá cansado de campanhas em Tordesilhas Sábios e Caravelas, ou você nunca jogou Tordesilhas Sábios e Caravelas, e aí você vai e joga Rum em Sangue. É sobre uma birosca, mas não é qualquer birosca. Imagina um shopping center de birosca pirata. Ah, ok. Uma utopia pirata. Tipo isso, sabe? De tudo lá, velho. Bebida, duelo, tudo que não presta, certo? Governado por um cara que a gente chama de Imperador dos Bares, que é o William Drake, que é o catiço. É uma coisa inspirada em Tortuga, na ilha de Tortuga. Perfeito, é isso aí. E aí você imagina assim, que esse bar, eu gosto de chamar ele de masmorra em forma de boteco. Show. E você tem de tudo lá, você tem monstros, você tem armadilha, você tem, sabe, guerra entre bares, você pode criar o seu bar e fazer aventura sobre o seu bar, algo meio Deep Space Nine. Sacou? Só que esse bar está inserido numa ilha chamada Ilha de Redonda, que também é uma ilha mágica, cheia de mistérios, sabe, e situações. Então, cara, você pode usar o rumo e sangue para você jogar diversas vezes, entendeu? Não necessariamente Todesira, você pode adaptar para o seu mundo de campanha. É um mini cenário. Seria assim, um mini cenário. Exatamente. Outros sistemas também, se você quiser. Porque eu gosto muito de dar ênfase, Nitro, para a ideia da aventura. Eu não me prendo tanto em regras, sabe? Você tem regras lá, como, por exemplo, regras para embriaguez, para criar bar, entendeu? Monstros. Mas tudo com uma facilidade para você adaptar para outras coisas. Eu acho que isso que é bacana. Ah, legal, legal. E como é que está? O rumo e sangue já foi pronto, já foi produzido ou vai ser produzido? Como é que é a situação? Não, já está completamente pronto. O rumo e sangue, ele vai vir um livro físico, mais o PDF do rumo e sangue. Você vai ganhar um PDF e um livro físico. Vai ganhar também um mapa em PDF e vai ganhar um Tordesine, que é um outro livro em PDF que eu vou dar de brinde para a galera. Ah, também vai ter uma aventura pronta. Aí, no segundo nível de financiamento, quem quiser o outro nível, já vai ganhar, além de tudo isso que eu falei, vai ganhar o mapa físico e um outro livro chamado Mapa da Busca. Mapa das Buscas, que mostra várias opções de aventuras dentro dessa ilha. E aí tem o outro que você, além disso tudo, vai ganhar também o livro Sábios e Caravelas. Então, você vai ganhar um pacote, parceiro. Fora que vai ter grids, vamos ter também miniaturas de papel, tudo para você imprimir e montar na tua casa, para gastar menos, né, velho? Sacou? Então, é um pacote de aventuras, sabe? E aventuras mesmo, né? E o livro já está pronto, tudo já está pronto, Nitro. Tudo, já foi desenhado, capa foi feita, tudo, já está tudo pronto. Quando eu terminar o financiamento coletivo, eu vou simplesmente esperar sair o ISBN e mandar para a gráfica, só. Quem entra no Catarse, vê que eu coloquei para setembro ou outubro, para entregar uma coisa assim. Mas eu sei que eu vou lançar bem antes, vou te entregar isso bem antes, entendeu? Porque eu vou depender basicamente da gráfica e do ISBN, só. Está tudo pronto. Ok, legal. Então, é legal que o pessoal que vai apoiar já sabe que está tudo pronto, né? Assim que ser bem sucedido, eu tenho certeza que vai ser, tá? Está indo muito bem, né? Já está 76%, está ótimo. E assim que fechar, então o pessoal já vai receber. Então, pode ficar tranquilo. Já está tudo beleza, já está com as ilustrações e tudo. Sim, inclusive, 40 dias depois de acabar o financiamento coletivo, eu vou dar o PDF de tudo, inclusive do livro, para a galera que apoiar. Ah, ok. Todo mundo que apoiar vai receber o PDF. Já recebe o PDF. Por quê? Porque eu quero só esses 40 para poder pegar o ISBN da versão PDF, né? E para revisar de novo, fazer alguns trabalhinhos que talvez fiquem pendentes, né? Mas também imagino que eu vou entregar antes de 40 dias. Ah, ok. Aí você vai ficar esperando só o livro físico, entendeu? Beleza, beleza. A minha ideia é quase uma pré-venda, porque eu acho muito ruim você ficar esperando um tempão, sabe? Para poder chegar teu livro. Então, eu preferi tirar do meu bolso, fazer tudo para poder lançar logo, né? Essa foi a ideia do universo simulado. Legal. Agora que eu vi aqui, tem um vídeo, né? Aqui no Tordesilhas. Eu vou botar aqui no show notes, pessoal, todos os vídeos, os links e tal. Vocês vão lá, assistem, lê. Tem entrevista, tem um monte de coisa interessante. Já tem algumas resenhas, né? Olha que legal. Já é um catarse que você pode ler resenha antes. Isso é muito bom, uma boa ideia, ótima ideia. E, então, é isso aí. A ilustração, né? Eu já vi que tem algumas coisas do Dan Ramos na ilustração. Tem? É isso? O Dan Ramos é monstruoso, então, já está maravilhoso. Já recomendo o pessoal aí. E, deixa eu ver o que é mais. A capa é do Dan, né? Por dentro, a ilustração de quem? Olha, nós temos uma ilustração do Dan. Temos algumas do Erivas. E tem uma também do Kennedy. Kennedy e Gadelha. Beleza. Conheço, conheço. Muito bom também. Sensacional. Eu vejo aqui, Boteco do Jacuti Caolho, Surpreendente Ilha Redonda, O Extraordinário Mercado de Acari. Acari. Se ligou na brincadeira. Doitemais, doitemais. É isso aí. Tive que ter uns bailes lá. Você tem que fazer uns bailes. Ah, que aqui não é cariba, o bicho vai pegar. Isso aí. Foi o Tênia Sonora. Foi o Tênia Sonora. Foi o Tênia Sonora. Nossa, você é velho, cara. Eu sou velho, porra. Você está traindo a idade, né? Uma bulecada nem sabe o que é isso, né? Então, as muitas aventuras de um boteco, Bêbados e Bebidas, Monstros do Paraíso, Pirata. Beleza. Beleza. Você tem quatro monstros. Posso falar um pouco, não? Ah, claro. Manda brasa. Você tem quatro monstros novos. Casa é tua. Obrigado. Eu liberei até um monstro, um deles agora de amostra grátis, que é o arcófago, que é um monstro que come magos. Entendeu? É. Tem um monstro com matemática um pouco mais sexual. Ok. E tem dois. Isso no livro, no livro do Ruiz Sangue, mas no livro das buscas aparecem mais monstros. Nós temos regras para embriaguez. Inclusive, essa regra, eu tenho que dizer, não fui eu que criei, foi o Fabiano Neme. E tu sabe como é que é o Fabiano? Então, ele falou assim, não, olha, você criou uma regra, mas é uma merda. Eu vou fazer a melhor. E fez, né? Não vai querer. Tem bebidas... Ele é muito doido, né? Tem bebidas exóticas, que são bebidas que te dão poderes, mas que te deixam muito doidão. Nós temos próteses mecânicas, para você colocar. Próteses mágicas, para você colocar no teu pirata. É muito legal. Você nunca mais vai ver uma perna de pau da mesma forma. Nós temos também... Nós temos também regras para criar bar. Criar bares. Nós temos uma porrada de dicas de aventura. Muita, mas muita mesmo. Pra caramba. Quando eu escrevi Tordesilha Sábios e Caravelas, eu tive um grande professor chamado Fabiano Neme. E ele falou assim pra mim, o objetivo tem que ser dar a ideia de criar aventura. Esse é o objetivo do... do livro de cenário. Então, a minha preocupação básica foi essa. Como te dar a maior quantidade possível de dicas de aventura. Eu faço isso no Tordesilha Sábios e Caravelas, e também no Ruins Sand, entendeu? Perfeito. Show de bola. Legal. Por quê? Por quê? Não, é porque eu vou te falar. Não me leve a mal, mas eu tenho um problema com livro de cenário. Porque me parece um livro de geografia e de história. Aham. Entendeu? Então, eu acho legal você fazer... Tipo, vou dar um exemplo do Terra Devastada. Aham. O John, né? Você vê... Putz, que livro maneiro, né, velho? Você tá lendo um livro, sabe? E vai explodindo ideias na tua cabeça, né? Eu acho que esse é o objetivo do cenário. É explodir ideia na minha cabeça, né? Ótimo. Essa é a ideia. Criar... Ter bem um tema, né? Ter um tema forte, criar um cenário que seja interessante, né? E diferente e inspirador, né? E uma leitura agradável, né? Uma leitura agradável, direto ao ponto, né? E interessante, legal. Então, gente, fica aí a dica. Olha o Catarse, dá uma ida lá, dá uma olhada lá. Se você também não conhece o Tordesilhas, a gente vai agora falar um pouquinho do Tordesilhas. Então, vamos ver, vamos registrar, deixar registrado aqui no NitroCast, um pouquinho da história do Tordesilhas, né? Então, o Tordesilhas, você bolou para o concurso da Redbox. Eu lembro que teve um concurso da Redbox, né? De cenário. Seu mundo na Redbox. Aí você foi a partir daí ou você já tinha esse cenário antes? Como é que foi? Então, eu tinha esse cenário para mim, né? Eu nunca tinha... Hoje eu tenho um blog, eu tenho um estúdio, mas na época eu não tinha nada. Eu escrevia para mim. Eu era como, certamente, a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo agora são... Ou escutando, né? Escutando, tem no podcast também. Tem no podcast também. Isso, é. E até um conselho que eu dou para eles é, mano, mostra para as pessoas, sabe? Divulga, sabe? Dê a cara a tapa, porque eu fiquei muito tempo escrevendo só para mim e nunca fui reconhecido, nunca imaginei que pudesse ter essa projeção. Então, é muito importante você mostrar o teu trabalho. Eu tinha... Eu escrevi o Tordesilhas para uma amiga, né? Na época, minha esposa, a gente já se separou. E ela queria muito um livro de... Ela queria jogar com um elfo no mundo de pirata. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, né? E aí eu criei o Tordesilhas. É claro que teve muita adaptação, muita mudança para poder entrar, inserir ele no Old Dragon, que na época ele não tinha um sistema, né? Era mais uma ideia. Mas aí eu coloquei no Old Dragon, no concurso, e eu juro para você, Nitro, que eu achei que eu não fosse entrar. Eu falei, eles já devem ter um ganhador, isso tudo é armação, sabe? Eu não conhecia ninguém, sabe? Eu não conhecia ninguém. Eu conhecia essa parada, essa parada. E qual não foi a minha surpresa, eu acabei entrando, né? Ai, que show. Eu fiquei muito feliz. Eu cheguei até a apresentar uma vez o Tordesilhas para uma editora, ainda antes do concurso, mas o cara não se interessou. E como eu moro na Zona Oeste do Rio de Janeiro, você não tem muito acesso aqui, né? Então eu quero até mandar um abraço para os jogadores de RPG aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ah, legal. Aí, pessoal, mandando aí, segurando a bandeira, né? Levando adiante. Legal, massa. Então, vamos falar um pouquinho do Tordesilhas. Uma das coisas que eu achei interessante no Tordesilhas, né? E que é um cenário de fantasia, o foco é em pirataria, mas é também um cenário que tem países, que tem povos, que tem tudo. Mas é um cenário interessante, que parece um cenário, uma mistura de... A gente chama de historical fantasy. Quando tem livro, cenário de RPG e livro, nesse estilo que você fez do Tordesilhas, lá nos gringos, os gringos costumam chamar de historical fantasy, que é uma mistura de história alternativa com fantasia, né? Na verdade, é uma história alternativa, mas que não é história. Você muda os nomes, às vezes você usa a mesma geografia, às vezes você muda um pouquinho a geografia e tal, mas você usa uma estrutura da história contemporânea, uma estrutura que lembra, né? A história contemporânea e depois começa a criar a fantasia em cima. O Game of Thrones começou assim, inclusive. O Game of Thrones, a gênese dele é totalmente diferente do Lord of the Rings ou de outras sagas, né? Aqui no Brasil tem muito pouca saga publicada, mas lá nos Estados Unidos tem muitos clássicos, né? Então, por exemplo, tem Thomas Covenant, tem Broken Sword, do Paul Anderson e tal, tem várias outras sagas que têm gênesis diferentes, né? No caso do Senhor dos Anéis, o George Martin, a ideia dele era criar uma... recontar a Guerra das Rosas, dos Lancasters e dos York, eu acho, né? Eu tenho que refrescar a minha Guerra das Rosas, né? Inclusive, tem uma saga fantástica do escritor... Esqueci o nome e depois eu ponho aí, que é fantástico para quem gosta do Game of Thrones. Leia a Guerra das Rosas. Tem vários romances em cima da Guerra das Rosas. Aí você vai descobrir os Lannisters, de verdade, eram os Lancasters. da época, e eram ruim demais e cheio da grana. Mesma coisa, você vai encontrar muito paralelo. E também tem muito paralelo com a saga dos Reis Franceses, que tem numa série de romances que eu até já... Eu resenhei lá no blog, que é maravilhoso, que chama Os Reis Malditos. Tem aqui no Brasil várias traduções, né? E que é a saga dos Reis Franceses. Então tem muito plot point que ele tirou. Mas, ou seja, começou como isso. O Tordesilhas, eu vejo isso. Ao ler, você fala assim, ah, que legal, né? Você tem uma Portugal, que não é Portugal, fala diferente, eu falo assim, é Portugal, mas fala diferente. Você tem um Brasil, tipo Brasilzão, né? Você tem uma África, tipo África, mas não é África, porque é uma versão fantasiosa. E tem pontos de contato, que a gente chama pontos de contato, e pontos de divergência, né? E por aí vai. Então, como é que foi essa ideia? Você realmente chegou e falou assim, peraí, vamos... Ou você já conhecia essa coisa de história alternativa e tal, para cenário? Como é que foi essa... Cara, vamos lá. A ideia foi a seguinte. A ideia foi a seguinte. Eu queria que você absorvesse a maior quantidade possível de informação com a menor quantidade possível de palavras ditas por mim. Entendeu? Se eu... Eu colocando o nome Castélia, você associa com Espanha. E aí você entende a situação política daquele país. E eu não preciso te explicar. Você já entendeu, porque você teve aula de história. Entendeu? Rolando Lero, esquema Rolando Lero. Captei vossa mensagem, guru. Essa foi a minha primeira ideia. Eu falei, não, vamos fazer isso. Porque se você prestar atenção, Tordesilhas é um cenário político. A maioria dos... Eu tentei, como eu te falei, eu não gosto muito... Eu não estou dizendo... Veja, eu não estou tentando... Eu não sou prepotente ao ponto de dizer que Tordesilhas é maravilhoso. Não é essa a minha ideia. Eu gosto do meu cenário, mas eu sei que existem milhares muito melhores do que eles. Mas eu não gosto muito de livro de cenário. Eu não gosto muito. Então eu queria fazer uma coisa diferente. Uma coisa light, né? Uma coisa mais estrutura... Mais um esqueleto, assim, né? Exato. Mais assim. E o principal que eu queria, Nitro, era fazer você entender o máximo pelo mínimo. O mínimo. Exato. Então o foco de Tordesilhas é a política. Tanto é que o nome é Tordesilhas. Não é o nome de um... É um tratado. E todo brasileiro, né? Todo brasileiro... Talvez os gringos vão ler Tordesilhas e nem sacam direito o que é Tordesilhas. Porque eles não estão nem aí para a história da América Latrina, né? Eles estão cagando, andando em cima da gente. Eu morei lá, cara. Eu sei disso, cara. Eu vi isso. Mas agora aqui, todo brasileiro sabe o que é Tordesilhas, né? Todo brasileiro. Aí corta. Aí tem as capitaneiras de... Todo mundo sabe disso aqui, né? Então aí, na hora que você fala... Não, e a parada já começa no nome, porque eu coloquei Tordesilhas, mas sua grafia é diferente. Então você sabe que é aquilo, mas não é igual. Mas não é aquilo. Entendeu? E eu faço isso com todos os reinos humanos no cenário. Você vê a situação política, é aquela, mas não é o mesmo mundo. Castelha, por exemplo, é um reino élfico. É um reino élfico. Então, só que está na mesma situação política da Espanha da época. A ideia... Perdão, pode falar. O período histórico é esse, né? O período histórico é século XV, XVI, século XVII, né? O período colonial. Pega o Renascimento, pega um pouquinho... Pega o período dos escobrimentos, né? No período dos escobrimentos, então você já tem pólvora, né? Tem esse período histórico, assim, né? De capa e espada. É uma coisa especial. Exato. Não, isso aí foi o meu principal... Ponto, tá? O... A literatura... Não, como é que eles chamam? O romance histórico, né? De autores como Alexandre Dumas, o autor do Sirrano Bergerac, esqueci agora o nome dele, o Salgari, né? Emílio Salgari. Você vê que o nome da Europa, do nosso cenário, é Alexandria, por causa de Alexandre Dumas. O nome da África é Salgari, por causa de Emílio Salgari. E a Ásia é Xambara, por causa dos filmes de samurais, né? Então, assim, a ideia era essa. Você conseguir se colocar ali. E aí eu peguei essa questão para facilitar o entendimento. Até porque, quando o concurso saiu, eu tinha poucas palavras para poder explicar o que eu queria te passar. Então, se eu começasse a confabular muito, a criar muitos nomes diferentes, eu ia perder muito tempo explicando. Então, o design do RPG foi influenciado pelo concurso. Como concurso, você tinha poucas palavras e você queria transmitir muito. Você escolheu usar essa estratégia de trabalhar história alternativa, de trabalhar elementos que já são familiares, que, na hora que você coloca, o leitor já entende, já entende a proposta rapidamente e já entra no universo de uma maneira mais imersiva, assim, mais rápida, né? É uma boa técnica. Inclusive, eu falo para o pessoal, use essa técnica em romance, que se você escreve fantasia, né? Por exemplo, quando eu estava fazendo o Marca da Caveira, uma das estratégias, a gente estava bolando o mundo de Cadour e de Legião, tem duas estratégias para você fazer, por exemplo, pontos geográficos em mundo de fantasia. você pode usar nome doido, Pracprinca, Truclacra, Montes Gurgulag, ou você pode usar a tradição mais clássica, que é você dar nomes que já evocam alguma coisa. Montanha da Trovoada, Vale do Trovão, Deserto dos Crânios, que aí, só de você escutar o nome, já começa a evocar imagens e tal. E é uma estratégia excelente, e que eu acho que você usou de maneira muito boa aqui no Todesilhas. Desculpa te cortar. Não, isso, velho. A ideia é exatamente isso, porque se eu criasse algo familiar, seria mais fácil de você entrar no jogo, entendeu? Só que, ao mesmo tempo, a gente dá uma mudada boa. Mitra, por exemplo, não é o Deus, não é Cristo. Mitra... É uma religião, a religião monoteísta é Mitra. Sim, é Mitra. São três deuses, é uma trindade, mas só que eles são deuses opostos, né? E o principal, que é o cultuado mesmo, é Mitra. Só que Mitra é o Deus do heroísmo, e não o Deus do amor, como Cristo. Então, isso é mais... Isso conserta com o cenário, porque o cenário é herônico. Então, a gente tem o Deus do heroísmo. Então, quer dizer, mas a questão política... Mas a estrutura da religião, da igreja, é a mesma, né? Tem uma espécie de Vaticano, tem os padres... Tem o Papa. Só que, como eles são heróicos, eles se comportam de maneira diferente dos nossos cristãos. Só que a situação política da igreja é a mesma. É semelhante ou a mesma? Entendeu? Ela é intolerante em relação às outras religiões. Exatamente. Então, eu achei que foi uma brincadeira muito legal, porque a ideia do Tordesilhas é o seguinte. O que aconteceria se a Terra, em tempos pretéritos... Isso não é dito no livro, porque eu não perco tempo explicando como é que é o mundo. Eu acho que isso é meio chato. Eu prefiro jogar pistas. Você vai pegando as pistas, entendeu? Se você quiser pegar as pistas, porque o foco é criar aventura. Então, vamos voltar. No passado, a humanidade teve uma guerra envolvendo criaturas alienígenas. Um grupo foi chamado de deuses, e outro grupo de demônios, monstros, de Leviatã. E a porrada estancou. Só que isso mudou o nosso planeta, porque criou fééricos, criou magia, itens mágicos, blá, 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 blá. Então, nós estamos vendo um período das descobertas, um período renascentista, que teve esse ponto histórico, você entendeu? Então, não é a nossa terra... Ponto de contato. Exato. Entendeu? Então, como seria o mundo se no passado nós tivéssemos tido essa situação? Como seria o mundo na época do renascimento? Então, essa é a brincadeira. Só que tem alguns nuances que quem lê vai falar, pô, peraí, o que esse cara está querendo dizer aqui? Por que isso aqui volta a aparecer aqui? Porque eu não explico, saca? Você tem uma ideia que tu vai ler o livro todo e eu não falo o nome do planeta. Não, porque seria terra, né? Eu imagino. Terra? Beleza. Então, vamos dar só uma passadinha rápida pelo Tordesilhas. Então, é um cenário de fantasia no Renascimento. Quais são as raças de personagem que tem? Ah, perfeito. A minha principal influência para criar a raça de Tordesilhas, até as raças que virão ainda, que não apareceram ainda, é Shakespeare. Beleza? Então, vamos lá. Os Pucks, existem todas as raças do Old Dragon, mas além dela nós temos os Pucks. Então, tem as raças tradicionais, Anão, Heffling, Elfo. Sim. E aí nós, tem todas eles, só que nós, só com uma nova roupagem, né? Mas aí nós temos os Pucks que são pequenos, vivem pouco e tem pés em forma de mão. Ah, aí tem uma série, tem uma maneira de colecionar coisas, eles, como eles vivem pouco, eles são mega aventureiros. É uma das raças que o pessoal mais gosta de jogar do Tordesilhas, né? E eles são inspirados nos Pucks mesmo do Sonho de Mano de Verão, do Shakespeare. Sim, sim. E aí nós temos os Ébanos, que são, eles são, vamos lá, Tordesilhas possuem negros, pretos, né, negros. Eles existem em Tordesilhas. E a negra, né? É, a etnia negra. Lá em Tordesilhas, eles são de Salgarian e são chamados de Homem Cor de Noite. É o nome que se dá para eles. É um termo que se dá. Mas existe também uma raça chamada Ébanos. Os Ébanos... É uma raça diferente, é uma raça como um elfo. Exato, só que eles têm pele negra e eles nasceram em Salgarian. Eles são inspirados em Otelo. Em Otelo e em Xangô. O Orixá da Justiça e do Fogo da Rocha. É, é o meu Orixá, inclusive. Inclusive, eu queria falar eu sou filho de Xangô, entendeu? Então, já está avisado aí para a galera. É, é isso aí. Você vai ver que o símbolo da nação dos Ébanos são dois Oxés. É, uma chave de... É, bem legal, bem legal. É bem interessante. E nós temos os serianos que são inspirados Hamlet, o grande indeciso, né? Show. E eles vivem em dois mundos, porque... Lembra de Splash, uma série na minha vida? Lembro, lembro. Maravilhoso. Eles têm pezinhos no ar, mas se você molhar o cara, ele ganha... Ele ganha... Rabo de peixe. Legal. O legal dos serianos é que eles parecem um pouco hedonistas no primeiro livro, meio bobinhos. Aí já no Rumo e Sangue, você começa a entender um pouco mais eles. A cultura deles. É. E no próximo livro que vai sair pela Redbox, que o nome vai ser Tordesilhas, Desbravando o Velho Mundo, vou dar um spoiler. Posso dar um spoiler aqui? Pode, pode. Bomba, boiamba, boiamba! Oh, meu Deus, boiachá, meu Deus, eu adorava o boiachá. Boiamba, boiamba, vamos lá, manda brasa. Você vai descobrir que existe uma tentativa deles dominar a superfície por conta de uma fecha que vai ser explicada mais pra frente. E eu acho muito legal porque muita gente pegou o seriano pra jogar porque eles são hedonistas, são brincalhões e tal, e você vai descobrindo que na verdade o babu é bem mais sério, sabe? Ah, entendi. E aí vai ter outras raças também que vão aparecer em outros livros, como Um que Troca de Sexo quando está apaixonado, esse eu adoro. Ah! Só onde tem um chifre eu acho que é Firon, eu nunca lembro o nome dessa raça porque a gente teve que trocar um nome. É como se fosse o boto cor-de-rosa, é como se fosse o boto da Amazônia, alguma coisa assim. É, e eu já estou escrevendo, meu querido, Tordesilhas aqui na América, o louco da América. Ah, é, isso é que está aí, isso é, eu estou até agora está tudo lá, nas Europas da vida, cadê o Brasilzão, entendeu? Cadê as nossas raças aqui, né? Ou raças e etnias, né? Então tem os elfos, tem isso. E os países da Europa, né? Quem são os franceses nos Tordesilhas? Porque falou de pirataria, você tem que falar de francês, cara. Os caras tinham as manhas, né? Francês, holandês, esses caras estão chupando manga na pirataria. Assim, eles não são tão inspirados, assim, eles não são tão realistas aos países. Eu sempre coloco muito a questão política. Você mistura dois países num só, tipo assim, né? Faço muito essa brincadeira. Por exemplo, a Castelha. Castelha é governado por elfos, né? Uma rainha elfa chamada Inês, né? E os elfos que têm sempre cabelo curto, eles mantêm cabelo curto, mostrando que são devotos de mitas. Cara, a Espanha teve umas rainhas muito doidas, cara. Teve rainha muito massa. Eu acho que tinha uma rainha da época dos Borja, tinha uma rainha na Espanha, não chamava Espanha, era Castelha, né? Era Catarina, era o nome dela, que era uma guerreira, ela era o cão chupando manga, cara. Ela ia para a frente dos exércitos, ela peitava, peitou o salvador, o filho do, o filho do Borja lá, o filho do Papa, que era Papa, e tinha o filho dele, que era o... Ah, esqueci. Mas tinha umas moedas doidas, então no seu também tem uma rainha da Castelha, assim. E também rola a Inquisição em Castelha. E a coisa que o pessoal mais gosta de fazer em Tordesilhas, que é o seguinte, dá porrada em elfo. Porque o que os piratas, o que os piratas, quem eram, qual o navio que os piratas caçavam? Os navios de Espanha, de Castelha. Então você passa os grandes momentos do jogo batendo em elfo. Mas os elfos são espanhóis? Mas os elfos são de Castelha? É, é. Em Castelha você tem humanos e elfos. Ah, ok. Eles convivem numa boa. Eles só não podem procriar. Eles não podem ter relação entre eles. É proibido em Castelha. Ah, ok. Então meio elfo é caçado pela Inquisição. Mas é uma merda, porque, por exemplo, tem um grupo lá em Castelha chamado Vitruvianos, que são caras que querem a pureza humana, sabe? E aí eles matam elfos. Mas eles são de quem? Eles são humanos. Humanos e puristas. É, exatamente. Lusitano já é mais Portugal mesmo, assim. Lusitano lembra muito Portugal. Ele tá com um rei que tá quase morrendo. Exato. Um rei que tá quase morrendo e possivelmente eles sejam descendentes de humanos. Não. Ih, caramba, de anões. É, até na vida real. Ok. Descendentes de quê? Eles são descendentes de quê? Possivelmente de anões. De anões. Ah, de anões. Ok. É, uma mistura lá no passado e tal. Beleza. Você podia botar o Sebastião aí no seu cenário. Sebastião não voltou no nosso mundo, mas ele volta no Tordesilhas. Aí eu fico uma dica aí, ó. Exato. Vou dar outro spoiler, então, violento. Tá pronto? Aham. Deve escritar a vinheta do spoiler, não? É. Buemba, buemba! Buemba, buemba! Buemba! O Sebastião, no Tordesilhas, está acamado. Ele tá acamado. E quando ele morrer, vai acontecer o quê, meu querido? O que aconteceu na história? União Ibérica. Ah! Estou citando. A rainha lá vai... Vai invadir. E aí, o que vai acontecer? Você vai ter histórias do Brasil, no caso, com problemas por conta da invasão de Espanha, invasão do que seria a Holanda e por aí vai. Esse sempre foi meu plano. Sempre foi meu plano. Mostrar um Brasil... Fazer a União Ibérica. Fazer a União Ibérica. Só que eu tenho que preparar tudo pra você poder entender, né? É o grande jogo. Mas aqui no Brasil... Mas, por exemplo, só uma pergunta, né? Esse é o período também que começa a escravidão africana, traz pro Brasil, né? E, quer dizer, vai ser um pouquinho mais tarde. No começo começa a escravidão indígena aqui. E depois... Depois é que eu acho que no final do... Mais ou menos 1590 que aí começa a vir o tráfico, né? Mas no cenário tem escravidão ou tem... Olha só... Mas a escravidão... Como é que é? Deixa eu te explicar. Isso é muito polêmico porque eu pensei muito sobre isso. Escravidão. Porque o que eu quero... Eu quero tratar a escravidão como ela deveria ser tratada. como um inimigo a ser vencido. Entendeu? Qual é a ideia de você colocar um antagonista na literatura? É botar alguém pra você lutar contra. Sim, claro. Então você terá, sim, escravidão dos salgarianos, que seriam os negros de Salgarian, mas você vai ter resistência. Inclusive, nós criaremos, nesse Brasil mágico, movimentos abolicionistas. Mas a escravidão, porque com tanta raça, a escravidão é só de salgarian ou a escravidão estende genérica? Sim, você vai ter outras raças sendo escravizadas. Até porque, como você falou, são várias raças. Raças e etnias. Eu fico imaginando, porque, naturalmente, quando você faz um cenário onde você tem humanos e você tem minorias de outras raças, eu conheço o ser humano. Cara, chega uma hora que assim, cara, se a gente briga entre si por diferenças ridículas, imagina quando o cara tem um DNA diferente do seu. Sim. Entendeu? Então, é... Desculpa. Não, não, pois é. É o vítima disso, né? Inclusive, no cenário de Tordesilhas, eles montaram uma espécie de reino, superdesenvolvido, os orques. chamado Temudim. Ah, tem os orques também. Tem os orques. Tem os orques. Ah, sei. Mas eles são de onde? São da Ásia? São de onde? Não, eles ficam em Alexandria, que é essa Europa. Dentro da Europa. Então, eles existem dentro da Europa do cenário, né? Que não chama Europa, chama... Alexandria. Alexandria. Nome do continente, Alexandria? É Alexandria. Ah, Alexandria. Mas eles ficam na região onde seria a Grécia? Não, eles ficam um pouco mais acima, perto de Nova Camelot. É porque assim... Ah, eles fazem parte lá do que seria a Inglaterra. Exato. Fazem parte do que seria a Inglaterra. Nova Camelot não é uma ilha, ela fica no continente, tá? Nova Camelot. É porque eu estou te falando, o nome remete, mas a estrutura é outra. o que seria a Inglaterra é Firon. Pô, mas Firon é muito foda. Ih, eu posso xingar aqui, cara? Pode, não tem problema não. Aqui é acima de 18. Pode botar um pi aí, tá? Não tem problema não, peço perdão. Não, não esquenta, não esquenta. E aí? Esse cenário rolou um lance chamado Grandes Purgo. O Grandes Purgo foi o nome que eu tirei do Marvel 2099. Você lembra de Marvel? É bom demais, né? Uma série clássica, cara, merece um TPB. Até agora não saiu, gente. Faça o TPB, a dica aí, Papanini, aí. Faça um TPB do Marvel 2099. É maravilhoso, todo mundo adora. A gente que é velho, eu adorava, cara, que é o Homem-Aranha, eu adorava tudo, cara. Porra, nossa. Muito bom, cara, muito bom. A arte é bem, 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 xangueba, mas o roteiro é maravilhoso. Cara, peraí, deixa eu estudar, deixa eu entender, xambégua. Xangueba, 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 isso é coisa do interior de Minas, é uma coisa que é meio assim, que não é, é assim, ela cumpre uma função, mas não é aquela brastempe, né, que antigamente a gente falava, não é grandes coisas, mas cumpre a função que precisa. Então é meio assim, ou então enjambrada, que a gente fala também. Calma, repete, xangueba. Eu não vou usar esse termo não, parceiro. Cara, você vai no interior de Minas, só tem um lugar no Brasil, que é pior do que o interior de Minas, né, que é da minha família toda e tal, Curvelo, só tem um lugar no Brasil que é o interior do Ceará, onde é outra língua, outro idioma, tá? Eu aviso para todo mundo assistir aquele filme Hollywood, Hollywood, que é o primeiro filme em Cearese do mundo, que tem a legendada em português, mas o interior de Minas também é assim, alguém tinha que ir lá no interior de Minas, principalmente norte de Minas, ou sudoeste de Minas, e fazer um filme lá, porque é outro dialeto. É outro planeta. O pessoal fala assim, fala assim para dentro, sabe como é que é? A gente vai falando uma coisa assim, meio assim, sabe? O senhor vai saber o que as coisas estão fazendo, tem uma coisa assim, né? E que nem Belo Horizonte, né? Belo Horizonte, aqui em Belo Horizonte, ninguém fala, você sabe que ônibus passa na Savasse? Não. O pessoal fala aqui, você sabe que ônibus passa a Savasse? Não? Ok? Então, tem que ter o dialeto de Belo Horizonte também. Inclusive, Belo Horizonte não existe, é Belo Horizonte. Ninguém fala Belo Horizonte. Ah, eu moro em Belo Horizonte. É mais Belo Horizonte. Não é Belo Horizonte. O Belo não existe, o Horizonte não existe, vai grudando tudo, e ficando uma coisa. Quando você fizer as Minas Gerais, do Tordesilha, você já põe aí o dialeto mineiro, ou o personagem vai precisar comprar. Ó, você fala, tem o português e tem o mineiro. Inclusive, cara, inclusive, você como grande historiador, né? Eu fiquei surpreso... Eu já virei grande, porque eu quero o tamanho, né? Eu fiquei surpreso um dia desses, eu estava fazendo umas pesquisas aí, do período... Do período... Eu estou trabalhando agora num cenário steampunk. Então, eu estou fazendo umas pesquisas do século XIX, né? Aí, eis que eu estou pesquisando o Brasil, eu estou pesquisando o Brasil no século XVIII. Aí, aí eu fui ver que aqui no Brasil não se falava português. A maioria da população não falava português. A maioria da população falava uma língua que sumiu. Entendeu? É uma mistureba de português com tupique, não sei o quê. Eu achei aquilo fantástico, sensacional, cara. Essa língua não podia ter sumido, não. Marquês de Pombal proibiu que se falasse essa língua. O nome é Nyangatu. Tem um filme chamado Hans Staden. Hans Staden. Tem um filme chamado Hans Staden, que é a história do Hans Staden, que teve aqui um alemão que teve aqui no Brasil, ficou preso. o Tupinambás e tal, a história real dele. E o filme é todo falado em Nyangatu. Todo em Nyangatu. Entendeu? Vale muito a pena isso aí, mas acho que esse idioma não existe mais não. O Marquês de Pombal proibiu essa parada aí. Pois é, cara. E é fantástico. A gente tem muita pouca... A gente tem algumas coisas assim e tal. A gente fantasma é uma pena, cara. Esse idioma tinha que ter continuado para a gente ter o nosso idioma brasileiro, em Nyangatu. Eu vou falar em Nyangatu. Eu vou falar em Nyangatu. Eu acho que a gente devia falar é Tupi. Tupi Guarani. Saca? Eu estou atrás do Tupi. Estou afim de aprender a falar Tupi. Eu vou começar a falar só Tupi, cara. É legal demais, cara. É legal demais. É muito massa. Amigos do Nitrocast. É isso? É esse o nome, né? É. É. É... Prepara essa legenda. Tem legenda aqui, ó. Isso. O próximo Nitrocast vai ser em Tupi Guarani. É em Nyangatu. Se bem que eu queria falar em Nyangatu, que é a mistureba, né? É uma mistura de português com espanhol. É uma língua que os caras tinham aqui que eu achei maravilhoso. Eu não sabia disso. Então, Jóia, aí você tem camelote, você tem versalhes, né? Versalhes. E você tem a... Camelote Versalhe, Marsélia, que é a Espanha. Não, Marsélia já é a sua tão amada França. E eles estão aqui agora pela Revolução, que seria a Revolução Francesa. Que eu sei que vai acontecer na história bem mais pra lá, mas eu não respeitei essa porra, não, botei agora. Você tem Alemanha na história? Tem. Alemanha. Alemanha. O equivalente à Alemanha seria a região do Danúbio. Só que eu não posso falar ainda, não posso dar spoiler, mas no livro que vai sair pela Redbox, a gente vai escrever, vai descrever essa região aí, você vai conhecer quais são os reinos que acompanham essa região. Inclusive, ali embaixo, nós temos Elad, que seria a Grécia, que também eu não expliquei no Sábios e Caravelas, vai aparecer no novo livro da Redbox. Eu não sei quando é que vai ser lançado ainda. Já foi escrito antes do Ruiz Sangue. Mas estou esperando aí no momento. Legal, massa. Então, Jóia, é um cenário bem interessante. E eu lembro que eu fiz uma resenha, depois vocês olhem aqui no canal, quem tiver visita lá o canal Newton Nitro, tem a resenha, minha resenha do Tordesilhas, que eu gostei demais. E agora, para a gente fechar esse NitroCast, quais são, exatamente, quais são as suas dicas, já que agora você já está no seu segundo, ou escrevendo o terceiro livro de cenário, né? Você já está no terceiro livro de cenário, você está escrevendo. Então, quais são as suas dicas para quem está começando, quem quer escrever um livro de cenário a nível, assim, para ser publicado, o que você aprendeu, as dificuldades que você teve, as coisas que, se você soubesse no começo, você teria acelerado mais o trabalho. fala as suas dicas aí, da sua experiência com o Tordesilhas, né? Cara, olha só, a primeira coisa que eu digo é escreva. Se você escreve, se você gosta de escrever, escreva. Escreva, escreva, mesmo que ninguém leia, escreva. Escreva por você, primeiro por você, depois é presente para as pessoas, né? Mas escreva. Eu, por exemplo, trabalho, né? Tenho a vida que todo mundo leva a classe média se arrebentando, ralando para ser alguma coisa. Então, o que eu faço? Eu acordo uma hora antes de me arrumar para escrever todo dia. Eu faço isso. Nem sempre eu estou escrevendo Tordesilhas, mas eu todo dia acordo mais cedo para poder escrever um romance, para poder escrever qualquer coisa. Tem que ter disciplina, tem que ter essa disciplina, né? Porque se você ficar muito tempo bastado, você... Você é artista marcial, né? Você já me falou, você treina e tal. Então, esse mesmo tipo de disciplina para um treinamento marcial, você deveria ter com a escrita, vai querer mexer com RPG, né? Profissionalmente. Porque é profissional, tá? Mesmo com a gente não ganhando muita coisa, quase nada. Mas é profissional, cara. Eu encaro com... Eu sempre encarei. Desde que eu mexi com RPG, mexi com o meu blog, eu sempre encaro com um negócio sérião. E eu acho que é esse que é legal, esse que é gostoso. Então, tem que ter essa disciplina, né? Você acha que tem que ter essa disciplina. Tem que ter, tem que ter. E amar o que você está fazendo, não tem jeito. Segundo, que eu aprendi, ouça, saiba ouvir, porque tem gente que vai te criticar porque não gosta do teu trabalho, porque tem inveja, quer te sacanear. Já tem gente que vai te criticar porque gosta do teu trabalho, sabe? O Fabiano, o Fabiano só faltava me estrangular, você está entendendo? Porque, nossa, quantas vezes a gente discutiu, mas todas as vezes que ele discutiu comigo para melhorar o meu trabalho. E se eu tivesse sido egocêntrico, de, não, meu trabalho, não sei o quê, o Tordesilhas não teria sido nem metade do que ele é. Então, eu devo muito à Redbox, né? Eu acho que foi o Churchill que falou que se eu enxerguei mais distante, foi porque estava no ombro de gigante. Então, saiba ouvir. Já teve pessoas que fizeram críticas ao Tordesilhas que eu tive que parar e falar assim, não, isso aqui não procede. Isso aqui é uma visão muito crítica, eu acho que a pessoa de repente está querendo avacalhar o trabalho. Entendeu, Nilton? Saber ouvir, saber ouvir é muito importante. Isso significa quem tem que ser ouvido. E separar, né? Tipo assim, a pessoa está criticando o trabalho, não é você. Entendeu? Exato. Não é você, não tem nada a ver, nem sabe o que você é. É o trabalho, é a impressão que ele teve, é o feedback que ele teve. E é isso. E aí, pronto. E aí, deixa e toca para frente e vai aprendendo, vai escutando, separando o joio do trigo e tal, e desce o cacete, vai mandando ver e vai escrevendo. Eu posso... Desculpa. Não, manda braço. Terceira dica, eu tenho só quatro, eu juro que eu vou parar. Não, eu quero mais, eu quero mais. Terceira dica, saia da caixa. Por exemplo, Tordesilhas, ele é obviamente inspirado em Alexandre Dumas, Tolkien, Cthulhu, como eu falei agora no Lovecraft, mas eu fui procurar fora, eu fui no Sartre. Se você pegar todo o livro, você vai ver existencialismo no livro, todo ele, ele é existencialista. Eu fui no Shakespeare, que quase ninguém trabalha no RPG, botei ele ali dentro. nesse Rumo e Sangue agora, eu fui no hedonismo. Ele é sobre hedonismo. Eu gosto de filosofia, né? Então, assim, vai fora da caixa, porque a gente fica muito acostumado a trabalhar sobre aquilo que a gente gosta. Então, a gente fica repetindo, 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 repetindo. Sai, vê o que tem fora. Óbvio, para mim, o principal foi a história em si, né? A história foi a minha base. E, por fim, por fim, cara, brigue, mas não desiste, não abaixa a cabeça, continua escrevendo, continua tentando, continua... Porque você vai ouvir de não, meu parceiro, sabe? O que você vai ouvir de gente que fala, cara, isso aí nunca vai dar certo. Então, posso contar uma história? Pode, claro, deve. Quando eu era pequeno, meu pai me fazia bater em parede de chapisco, né? Para poder ter o punho mais forte, né? Para a luta. Seu pai era professor de uma arte marciária? Eu sou a terceira geração no Brasil. Eu sou a terceira geração. De que é? Qual arte que é? É, a gente pratica várias artes marciais, né? Mas a base, a base é o karatê não esportivo, não esportivo, o karatê luta, né? O budô, que é a luta com arma, né? O judô e o jiu-jitsu. Essa é a base. Ok. É o, é a misturema brasileira que deu muito certo, né? Porque o brasileiro jiu-jitsu, quando eu estava nos Estados Unidos, cara, comecei nos anos 90, cara, é mó febre, brasileiro jiu-jitsu, tudo o que. E até hoje é super respeitado para todo lado, né? Porque eu acho que é a nossa vantagem, porque nós somos mistureba, nós somos assim, nós somos, os caras acham que está daqui, nós estamos aqui, entendeu? Aqui é assim, cara, então é massa demais, cara, eu adoro essa mistura, eu adoro, eu adoro que a gente brasileira, a gente é iconoclasta, né? A gente não está nem aí, a gente pega tudo de qualquer, a gente é antropófago, né? A gente pega tudo de qualquer lugar e vai comendo. Ah, isso aqui é bom, beleza, isso aqui é bom, isso é meu. Ah, mas isso aí, aqui não pode o quê, cara? Embaixo do Equador pode ir tudo, cara. Você vai pegando tudo e vai montando os esquemas. Cara, e é uma grande verdade, porque, por exemplo, a luta, especialmente a luta de chão, né? Como a greco, eu pratico várias lutas, assim, mas a luta, ela é muito baseada em engodo. Quando eu não gosto, a força... A agenda da capoeira, né? Eu fiz sete anos de capoeira, adoro capoeira. O sonho era fazer capoeira, mas eu pareço... Você tem que fazer. Ah, você é duro, meio duro, né? Legal. Mas deixa eu ver as histórias de gente, vai viajar. Aí você batia todo dia, sei lá, para ficar com o perigo duro. Pau, pau, batendo. E veja quando o Van Damme dá um chute na palmeira, né? Vai dar um chute na palmeira. Vamos se arrebentar. E aí a minha mão, não é toda cheia de cicatriz, Não é toda cheia de cicatriz, mas eu sangrava a minha mão, né, cara? E no dia seguinte, meu pai passava remédio, mandava bater de novo. E uma vez eu perguntei para o Coroa, eu falei, pai, por que o senhor faz isso? Porque a parede não vai cair, né? A parede... Ela está ali, eu acho. que engraçada, Thalia. Tudo demais. Ele falou assim para mim, não é sobre o quanto, não é sobre você bater e fazer a parede cair, mas é sobre o quanto você consegue continuar batendo. Legal. Você entendeu? Porque é sobre isso, a vida é sobre isso, cara, é sobre o quanto você consegue continuar batendo, sobre não desistir, né? Então, se você tem uma ideia, você gosta da sua ideia, sabe? Você pegou coisas novas, você soube ouvir, então, não desista. Continue tentando. essa é a dica que eu posso dar. Desculpa. Legal. Legal, não, bom demais, bom demais. É excelente. Cara, ó, foi doido demais esse nosso Nitrocast, Luiz. Então, gente, fica aí a dica, Tordesilhas, pega o Tordesilhas, visite lá no Catarse, ruim sangue, ainda vai ter um suplemento novo mais para frente pela Redbox. Quando sair, a gente vai divulgar aqui e a gente vai conversar aqui. Ok, muito obrigado pela conversa, né? Aguardo você em outros Nitrocast. Se você tem alguma mensagem final aí para a galera, se tiver, manda brasa. Posso mesmo? Manda brasa. Vocês realizaram um sonho, muito obrigado. Ver as pessoas lendo Tordesilhas, sabe? Apoiando o ruim sangue agora e apoiando Tordesilhas, Tordesilhas e Caravelas foi a realização de um sonho. Eu jamais imaginei que eu fosse conseguir ter qualquer tipo de projeção e eu devo muito a vocês. Muito obrigado. Valeu mesmo. Legal. Nossa, eu lembro disso. Eu cheguei a fazer, eu fiz Aikido há um tempo. Isso é do judô, né? Isso é do judô, é do karate. Eu lembro de algum lugar. Aikido tem isso, não. Mas eu lembro desse. Nossa. Massa. Valeu, valeu, Luiz. Um grande abraço, gente. E esse foi o NitroCast dessa semana. Até o próximo NitroCast! E aí? Ele? E aí?